O que é o Pato? É do Santo André, Gabriel Ferreira bate cruzado, uma falha do Santos lá no meio de frente, e agora gira o corpo e bate, teve bloqueio, gol! É dele outra vez, é do Gabriel Ferreira! Mas era o Santo André, boa jogada agora do Alexiel para o Gabriel Ferreira de novo, ele vai invadindo a área, grande lance, um chute cruzado, a bola pega na trave, no rebote! Na frente o Bruninho, boa jogada, tem gente do outro lado, o passe vai na direção, certinha para o Gabriel Ferreira, o toque na saída do goleiro, na trave! E o arbitriz está marcando! Lucas Silva, bom toque na frente para a corrida do Gabriel Ferreira, ele fez o drible, grande lance, entrou na área, puxa para o meio, rolou para o Bruninho, ele ajeita, chuta! Gol! Por ali o Bruninho, quem está saindo, jogando rápido com o Pato, boa tabela, vai cair com o Bruninho, cara, cara com o goleiro, quem sabe pode fazer! Lucas Silva, trabalha no meio, Gabriel, boa bola para o Alexiel, está em posição legal, cara, cara com o goleiro, o Thiago! Tenta a sério, o Santandré agora no contra-ataque com o Gabriel, acelera pelo meio, o Gabriel, tem liberdade, o chute para... A gente está notando tudo! Um olho no peixe e outro no gato! Desce o Santandré, boa bola na frente, invadiu a grande área! Possibilidade de jogo ali por dentro, para construir, olha aí, vamos lá! E mais uma vez vem chegando o Santandré, pedalada bonita do Gabriel Ferreira, ele bate para o meio e bate na trave na sequência! O pessoal foi chegando devagar, se for chegando mais perto do almoço, o pessoal foi mandando, chefe todo almoçar, está valendo tudo! Assistindo pelo meio, o Santandré, e o Pato, boa bola para o Gabriel dentro da área, chega a vir o Santandré, para trás! Falta pouco! Lá o An, entrou o domínio por ali, o Santandré sai para o lado esquerdo, boa bola para o... Mas dessa vez acabou errando o passe, pisa sobre a bola o Gabriel Ferreira e sentiu, mas atrás que ele ouviu, é o Pato! Aí o Gabriel Ferreira recebeu, tirou o marcador, bateu forte e jogou para fora! É o primeiro tempo! Fechada, como essa, e depois o Bruninho aproveitando para finalizar de fora da área. É o Santandré já acertando a trave logo... No primeiro! Mais atrás caiu o Roger! E o nome é o Gabriel Ferreira! Tenta botar a velocidade do Santandré aí, o Bruninho... Tenta botar a velocidade do Santandré aí, o Bruninho... Tenta botar a velocidade do Santandré aí, o Bruninho... Tentativa do chute do Quinha, acabou batendo no meio do caminho... Ela vai voltando com o Gabriel Ferreira... Gabriel Ferreira... Chega mais uma vez o Santandré... Tá na linha de fundo, faz o que da vida? Olha o cabelo, olha o cabelo... É, respondeu minha pergunta... Tocou para o Caio... Tchau, tchau! Tchau, tchau!